Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2011 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 4 da prova da segunda fase. A questão diz assim, uma partícula P de massa M está presa na periferia de um disco que gira com velocidade angular constante em torno de um eixo horizontal que passa pelo seu centro. Considerem esse sistema próximo à superfície terrestre. Sobre o módulo da força resultante que atua na partícula, é correto afirmar que... Então, a ideia é o seguinte, a gente tem o disco preso a um eixo e esse cara gira com uma velocidade angular, certo? Foi exatamente o que ele falou aqui, gira com uma velocidade angular constante. Se a partícula está aqui, a gente pode dizer que, em relação ao disco, a gente tem aí uma força que aponta para o centro desse cara e essa é a força resultante, que é a resultante centrípeta, beleza? Então, a gente pode afirmar o quê? Que a força resultante aqui é a força centrípeta. Então, a gente sabe que força centrípeta é igual a mv² sobre raio. Só que ele não deu velocidade linear, somente a velocidade angular. Então, eu posso afirmar que, para obter o angular, eu pego o linear e divido pelo raio. Então, a velocidade linear é igual a ωr. Substituindo aqui, eu sei que a força centrípeta vai ficar m ωr² divididos pelo raio. Ou seja, a força centrípeta vai ser m ωr² divididos pelo raio. Então, simplifica-se os raios. Eu sei que a força centrípeta vai ser m ωr², certo? Essa é a força centrípeta que está atuando sobre essa partícula. Então, agora, vamos analisar as alternativas. Quando a partícula passa pelo ponto mais baixo, aqui embaixo, da sua trajetória, o módulo é maior durante o movimento. Não, cara. Se a velocidade angular, como ele disse aqui, é constante, a gente não vai ter alteração na força resultante. Então, a letra A está errada. Quando a partícula passa pelo ponto mais alto da sua trajetória, o módulo é menor. Não, não se altera. A velocidade angular é constante. A letra C fala, o módulo é o mesmo em todos os pontos da sua trajetória, porque se a velocidade angular é constante, a força resultante não se altera. E a letra D, o módulo é menor. Então, não é. Ele é igual, constante, o mesmo, certo? Por isso que a resposta está na letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Obrigado. 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 Obrigado.